Beleza, pessoal, tô de volta a mais um vídeo, novamente aqui no canal, aqui do canal Engé de Deserto dos Povos. É cada nome, né, que o pessoal da Turma do Leão inventa. Tem um vídeo aqui, aonde tá acontecendo aqui a pregação aqui do Igor. Lembra do Igor? É aquele Igor que rachou com o Romilso e tal, né? Falava muito do Romilso, aí brigou com o Romilso, aqui é um negócio todo. Ele tá falando uma coisa aqui, aqui ó, aos nove minutos mais ou menos aqui do vídeo, ó o que ele fala. Interessante aqui, ó, o que ele fala. Vamos lá. O que é que tira essa poeira, esse fermento? Fermento. Ele tá na gente, ele tá na gente. Hum, e aí? A gente brilha, a gente sente a presença dele. Amém! A gente ofusca, essas pessoas não conseguem, infelizmente, conviver com a gente. Hum, e aí? Porque são estilos de vida diferentes. Estilos de vida diferentes, peraí, peraí, peraí. Mas muitos deles, irmãos... Não tem nada de estilo de vida diferente não, Igor. O problema é que o senhor tá torcendo a Bíblia, só prega Velho Testamento, não aceita a totalidade dos livros da Bíblia, né? Que diz que tá com o veneno da Babilônia, tá o fermento da Babilônia, blá blá blá. E aí tá ensinando o quê? Tá ensinando que as pessoas que não concordam com o estilo de vida de vocês, estão perseguindo vocês ou não conseguem viver com o quê? Mentira, Igor. Mentira. Isso não existe, não. Deixa de ser mentiroso, tá? O problema é que você, infelizmente, tem ajudado a cegueira do nosso povo. O povo brasileiro tá numa cegueira espiritual e você é um dos responsáveis. Continua aí, vamos ouvir aí. Não tem esse fermento tão forte. Às vezes é sangue de ignorância. Às vezes... Tá. E Alcha, ele não foi pregar pro povo que tava com os fermentos, né? Ele não foi pregar pro pessoal que tava fermentado. Ele foi pregar pras pessoas normais da vida, do cotidiano, né? As pessoas que se consideravam normais. E Alcha não foi pregar pras pessoas especiais, né? E o que mais, Igor? Ele não fazia questão de pregar pras pessoas que estavam com fermento. O fermento... O fermento é a Bíblia. É... Os concentrados que não tinham fermento, né? Hã. Tá. Vamos lá. Mas muitas pessoas, eles são evangélicos culturalmente, né? Com cultura. Hã. Eles estão ali, eles... Eles erram quando o ser humano erra. Hã. Né? Mas muitos têm o anseio, né? De agradar o pai. Talvez eles não tenham a mesma honra que Aldar. Muitos... Desde conversa fiada, Igor. Desde conversa fiada. O problema é que você fica ensinando... Ensinando um evangelho torto. Mas vamos lá pra onde eu quero. Aos 18, 19 minutos aqui do vídeo... Olha o que esse abençoado vai falar. Conta a líquido doce. E a levarei para o deserto. Deserto. Onde é o deserto? Brasil? Brasil é o deserto? Eu falei as suas vinhas. Hã. A gente já viu minuças a noite. Hã. Se recolha a palavra vinhas, tá? Porque essas vinhas aqui é a Laodicea. Laodicea. Ela vai aparecer aqui no Isaías 26, aqui na continuação. No versículo... Laodicea... Laodicea é vocês, né? Hã. Tá bom. É a mesma vinha. É a mesma coisa. E a mexição nesse cabelo... É a vir, Mário. O lugar que o Criador fala para as pessoas se esconderem... Hã. É onde? Após a fome. Após a fome. Após as guerras. Após as guerras. Após... É... Hã. O que mais? Os terremotos que vão acontecer... E o arrebatamento... Hã. Hã. É o Brasil. O Brasil é o campo que a pessoa tem que ir. Ah, meu Deus do céu. O Brasil, né? Então tá. Então, quem que ele tá pregando aqui? Ele tá dizendo que o Brasil é o local aonde vai ter... É o celeiro do mundo. É aquela questão toda agrícola, agropecuária. Porque nós temos uma produção muito grande. Agora, pessoal, vou chamar você a uma reflexão. Você concorda que cada ucraniano também achava que o seu país, a Ucrânia, era o celeiro do mundo? Também. Você tem ouvido isso constantemente aí no jornal. A Ucrânia com a produção agrícola, né? A produção de cereais, de trigo. A produção agrícola que, no passado, o próprio comunismo de Stalin, né? Se apropriou, se apossou daquelas terras, né? Era o diferencial da Ucrânia. E hoje, o que que tá acontecendo? O Vladimir invadiu ali, teve uma destruição significativa da parte portuária de Mariupol, que era onde escorou a produção agrícola da Ucrânia. E hoje a Ucrânia é o celeiro? Não é. Tá lá. As terras não estão sendo cultivadas, não tá sendo plantadas, não tá sendo colhidas, nada, porque o país tá em guerra. Mas o ucraniano médio, ele diria, não, a Ucrânia é o celeiro do mundo. Aí agora o cara vem, não, o Brasil é o celeiro do mundo. Aí ele tem uma tradução, deixa eu ver se vai aparecer aqui, peraí. Nesse momento, a partir do quinto selo e depois... Só tirar o som aqui. Vai e dois, mano, meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te. Ele vai ler aqui um texto da Bíblia, né? E aqui tem o seguinte, ele lê, ele pega uma tradução que fala do Brasil. Vou mostrar aqui pros irmãos aqui, ó. É, aí ele vai falar que vai mostrar. Vamos lá. Isaías, ainda, você pega aí, o capítulo 27, na mesma linha aqui, na mesma coluna da minha Bíblia aqui, o capítulo 27 abaixo. Tá, vamos adiantar aqui pra ver. Quem é que ele vai guardar? Quem é? Quem? Quem é que ela vai guardar? Quem? 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 É a casa. É a mulher. É a mulher. O lugar lá no deserto, no Brasil. Eu e a água guardo. Então, você tá vendo? Aí o cara faz vídeo dizendo que as pessoas estão, né? Ah, porque tá perseguindo a gente e tal, né? Tá... Não tolera a gente. Não é isso, não. É que o cara torce a Bíblia. Infelizmente, o cara torce a Bíblia. Eu não sei de onde eles estão transmitindo, mas eles transmitem aí, direto. Direto eles transmitem. Ensinando esses erros teológicos, ensinando esses erros de interpretação da Bíblia, de interpretação do hebraico, de interpretação gramatical, de erros de português. Eu trouxe o Sabino aqui no canal justamente pra falar sobre isso. E eles não param. Eles continuam errando. Então, não é que as pessoas não toleram vocês, ô Igor. A questão é que vocês, infelizmente, né? Torcem a Bíblia. Vocês torcem a Bíblia. Distorcem o Evangelho. Vem com essa conversa fiada de que agora pronto, Brasil. O Brasil vai se acabar o mundo. O Brasil é o único lugar que, por causa da produção agrícola, é o celeiro do mundo. Tem uma tradução aqui, cara. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, ó. Tem uma hora que eles pegam aqui e fazem uma... Deixa eu ver se tá aqui, cara. Eles fazem uma tradução. Eles forçam uma... 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 Aqui, ó. Bem aqui, ó. Cadê? Pera aí. Vou chegar lá. Calma aí. Aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Eles pegam aí, ó. Eles pegam o nome Brasil. Aí, eles traduzem pro hebraico. Aí, a tradução livre que eles dão pro hebraico, que eles voltam. Aí, escreve B-R-Z-Y-L. Isso não é o nome Brasil. É a tradução livre. Aí, dá Bar-Zil, que dá B-A-R-Z-Y-L. Aí, eles traduzem isso como o B, né? Da letra Bet. E o símbolo de casa, com a letra hebraica, que vai dar o símbolo casa. E aí, eles vão dizer casa construída. Que o Brasil significa casa construída. E é isso que eles estão fazendo. Eles fazem traduções livres, né? Do hebraico, pra achar algo. Pra achar uma justificativa. Pra achar, né? O que eles defendem. E aí, ele vai dizer que o Brasil é o celeiro. O Brasil é o lugar onde Deus vai alimentar a mulher, ó. Cadê? Pera aí. Uma casa que é feita por dois ministérios. Um instante. Tá vendo? É isso aí. Uma casa, né? Do Brasil é a casa construída. Vai, pois, povo meu. Laodiceia. Povo meu. É por isso que ele falou do Laodiceia. Entra nos teus quartos e fecha tuas portas sobre ti. Hã. Esconde-te. Esconde-te. Só por um momento. Até que passe aí. Tá mandando ficar no Brasil. Tá vendo? Olha a loucura do cara. O cara pega um texto. Ele pega um texto cristão. Milenar. E tá dizendo que... Texto de Isaías. E tá dizendo que é pra se esconder no Brasil. E Laodiceia é quem? É ele. É o Zayaldim. É o povo separado. Que tá mais certo do que todo mundo. Não tem mais ninguém certo no mundo, não. Só eles. Tá vendo? É erro atrás de erro que esse povo comete, pessoal. E acha que tá inventando a roda. E acha que tá fazendo alguma coisa certa. Esse é o problema desse povo. Entendeu? Então eles pegam esse erro aí de tradução. Você tá vendo aí? Eu vou até passar isso aqui pro professor Sabino. E vou pedir pra ele. Pra ele fazer a tradução correta. De alguém que tem, primeiro, gabarito intelectual. E autoridade intelectual. Porque é um professor da língua. Pra então fazer. Aí eles chegam. Não. Brasil significa casa construída. E a casa é o Brasil. E é pra fugir pro Brasil. Sabe? Parece uma coisa louca. A mesma coisa que todos das seitas anteriores a eles faziam. Porque as seitas anteriores a eles diziam a mesma coisa. Ah, aqui em Nova Jersey é o local. Ah, aqui no Oregon é o local. Ah, aqui no México é o local. Ah, aqui na América Central é o local. Todos. Toda seita faz isso. Faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Dizendo que eles são os escolhidos. Que eles são o último pacote, né? A última bolacha do pacote espiritual de Deus. E vão levando um monte de gente ao erro. Porque é muito fácil congregar via internet. É muito fácil. Não tem que se submeter a pastor. Não tem liderança. Não tem responsabilidade. Né? É muito fácil. Isso daí que eles estão fazendo. Eles estão o quê? Estão corrompendo o evangelho. É um povo que corrompe o evangelho. Verdade é essa. Então é isso, pessoal. Deixe o seu like muito importante. Compartilhe o vídeo nos seus grupos. Compartilhe como um aviso para as pessoas não se aproximem dessa seita. Isso é uma seita que prega que todo mundo está errado e que eles estão certos. Deus abençoe, pessoal.